A gente precisa conversar sobre o AYN Loki, e esse é um assunto delicado, porque eu sinto que eu não posso esconder essas informações de vocês, mas ao mesmo tempo, sempre que eu toco no assunto, tem gente que é muito fã da marca e vem reclamar comigo que eu antes falava bem da AYN, e agora até considero talvez cancelar minha reserva do AYN Loki, o que também não é 100% verdade, eu vou explicar aqui pra vocês todo o caso. A questão é, há alguns meses atrás, a marca AYN, a mesma do Odin, meu console portátil Android predileto, eles anunciaram um PC portátil chamado AYN Loki, e eu comprei ele com vocês em live, e a promessa do AYN Loki é ótima, eles vão manter o mesmo formato e ergonomia do Odin, que é maravilhosa, e vão colocar um computador aqui dentro basicamente. Eles têm vários modelos diferentes, do Loki Mini ao Loki Max, eu já fiz um vídeo apresentando todos eles pra vocês, vou deixar aqui na descrição, mas a marca tem um grande problema, a marca simplesmente nunca se comunica ou atualiza os seus clientes e a comunidade de consoles portáteis. Depois de muita pressão e muita gente que começou a cancelar suas reservas, eles finalmente deram o primeiro e único update sobre o console. No dia 6 de setembro, eles postaram no site deles essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, esse é o PCB do Loki Max. Um dos moderadores da minha comunidade, que entende muito de computador, ele disse que esse PCB tá muito bem construído, eles conseguiram posicionar tudo numa distância que um não vai esquentar o outro, mas ao mesmo tempo a placa ficou bem pequenininha, parece que é algo que ele nunca tinha visto antes e realmente parece ser muito bom. A marca YN tem prometido por aí que até o meio de setembro, mais ou menos, eles já iam começar a postar vídeos de protótipo do Loki. Eu espero muito que eles cumpram com essa promessa e realmente comecem a postar vídeos, porque, sinceramente, a impressão que passa é que eles começaram a vender o Loki baseado nessas imagens de slide, que estão muito bonitas, mas eles não tinham de fato um protótipo em mãos pra ter certeza que ele funciona. Eles prometem que vão entregar até o último trimestre desse ano, ou seja, entre outubro e dezembro. E sendo bem sincero aqui, eu não acredito que eles vão cumprir com essa promessa. Pode ser que sim, eu espero estar errado, mas se eu tiver que chutar, eles vão entregar entre janeiro e abril de 2023. Até lá, pode ser que novos PCs portáteis já tenham sido lançados, e os AYN Low que já estejam, de certa forma, ultrapassados. Principalmente pra quem tiver pago eles, de seis a nove meses atrás. Então, pra ser sincero, eu já cogitei sim cancelar minha compra do AYN Low que, porém, eu quero muito trazer esse console aqui pro canal pra gente poder comparar com os outros, então eu só vou cancelar em última instância se a gente realmente perceber que ele não existe por algum motivo. Mas se o PCB deles já existe, como a gente tá vendo aqui na tela, e essa talvez seja a parte mais difícil de produzir, eu acredito que mais cedo ou mais tarde pode ser que ele surja sim. De qualquer forma, eu recomendo que a minha comunidade fique com os olhos abertos, porque a marca AYN é muito famosa por atrasar. Eu já falei aqui várias vezes, mas o Odin Lite era pra começar a ser entregue em dezembro do ano passado, e ele começou a ser entregue no mês passado, em agosto. Isso é um atraso de oito meses, e eu particularmente considero isso inaceitável, ainda mais pela falta de comunicação que a marca tem com seus clientes. Dito tudo isso, baseado nessa imagem do PCB, o Kerry Galomb, o youtuber The Fox aqui no YouTube, ele conseguiu trazer algumas informações pra gente. É assim que o PCB vai estar disposto ali dentro desse PC portátil. E como que ele sabe exatamente essa posição? Muito simples. Aqui embaixo é possível observar uma saída de fone de ouvido e um USB-C, e realmente é possível observar elas aqui nessa imagem do PCB. E o nosso moderador Max Moth, na minha comunidade do Discord, tem link dela aqui embaixo, disse que as informações estão um pouco fragmentadas, mas ele tem algumas coisas aqui pra atualizar, gente. A primeira delas é que a tela do low-key Max vai ser Full HD, mas não é a mesma tela utilizada dentro do Odin. Nem a tela versão 1, nem a tela versão 2. E um último detalhe que é extremamente interessante, é que parece que a carcaça do low-key Max vai ser uma mistura de plástico e cerâmica. Isso é feito pra ajudar na dissipação de calor, e não deixar que o console esquente tanto na sua mão. Lembrando que essas últimas informações, tanto do youtuber The Fox, quanto do nosso moderador Max Moth, não foram anunciadas oficialmente pela AYN. Até o momento, o único pronunciamento oficial da marca é essa foto do PCB, e que mais ou menos no meio de setembro, fotos e vídeos de um protótipo estariam disponíveis. Assim que sair essas fotos e vídeos, eu vou fazer um vídeo atualizando esse daqui. Se eles não saírem, eu também vou fazer um vídeo atualizando esse daqui. E na minha opinião, esse PC portátil promete muito. Ele deve ser muito bom, a ergonomia é muito boa. A AYN revolucionou os consoles portáteis com o Odin, e eu espero muito que eles cumpram com o prazo e entreguem seus PCs portáteis até o final do ano, ou no máximo janeiro, no início do ano que vem. Eu tenho que dar meu voto de confiança a eles, porque eu também achava que o Odin talvez nunca viesse a existir, e com ele em mãos, eu não tenho nenhum arrependimento do tempo de espera que eu tive pra receber ele aqui em casa. E eu achei necessário fazer esse vídeo pra deixar a comunidade de consoles portáteis por dentro do que tá acontecendo ali com a marca. Se você quer ficar atualizado sobre a situação do AYN Loki, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini, como sempre. Eu volto no instante.